O HOMEM QUE ENCONTRARAM NO GELO A arcada dentária, o homem meio macaco, funerário, fossilizado na encosta que o engoliu, você viu? Até travou dos mamíferos do Brasil, o homem vestígio, o homem engolido pela terra primitiva da era quaternária, secundária, que caçava vestruz sem plumas, caçava o cervo torfeiras, javali e mastodonte, ia aos mares fisgar-se alacanto, inimigo de rinoceronte, sabe deste homem? Irmão do homem de Piltdown, do homem de Neandertal, do velho Cro-Magnon, do homem de Mauer, dos Incas até dos Filhos do Sol, das tripos da Guiné, o homem de cem mil anos antes de nossa era, o homem com mandíbula de chimpanzé, parecido o mais terrível dos répteis carnívoros do Cretáceo, um mistério maior que este mistério, navegador de jacaré, não sabe? Homem desenterrado pelos viajantes, por acaso, pela paleontologia, não sabe? Ressuscitado, o homem de ossos miúdos, esmiuçados, abertos para estudo, a visitação nos museus americanos, como uma múmia sem roupa, quase flagrada como se estivesse dormindo nas profundezas do mundo oceânico, o homem embrionário das origens cavernosas da humanidade, sabe este homem, não sabe? pintado nas cavernas da Dordonha, mesolítico, nômade, perdido, este homem dava o cu para outros homens, e ninguém, até então, tinha nada a ver com isso. Tchau, tchau.